Você tem R$35 aí no seu bolso? Se você tiver, há uma grande chance de você se tornar um investidor. Muitas pessoas acham que investir é somente para os ricos. E eu vou explicar nesse vídeo hoje que você pode sim começar com pouco e criar riqueza, assim como os ricos. Então, eu vou te passar alguns segredos. Então, me acompanhe até o final. E aproveita, se você está me assistindo a primeira vez, inscreva-se aqui e clique no sininho da notificação para ser avisado de todas as minhas dicas. E se você está no Facebook, é só você curtir a fanpage. Vamos lá? Eu vou dar cinco motivos para você começar a investir com pouco dinheiro. O primeiro motivo é hábito. Isso mesmo, criar o hábito. Muitas pessoas acham que investir é só para as pessoas ricas. Mas a maioria dessas pessoas que são ricas hoje, elas começaram a investir com pouco dinheiro. Isso mesmo, se a gente pegar na história, a gente vai ver muitas dessas pessoas hoje, muitos milionários, começaram com pouco. Mas o que eles têm, diferente de você, é o poder do hábito, o poder de economizar, o poder de guardar mesmo que seja pouco. Então, o que eu recomendo para você, é que você comece a criar esse hábito. Como criar esse hábito? Toda vez que você receber, ou no dia do seu pagamento, você tire o equivalente a 10%. Ah, eu não consigo tirar. Então, tire 5%. Nem que você tire 35 reais. Com 35 reais, eu vou mostrar ainda nesse vídeo, que você pode começar a investir. De 35 a 100 reais, comece a fazer. Comece a criar isso. Como se você escovasse os dentes todos os dias. Coloque disciplina. Faça isso sempre. Com o tempo, você vai ver que vai começar a crescer. Você vai começar a ter um colchão financeiro. E uma coisa importante, é você sempre agradecer. Uma vez que você venha fazendo isso com o seu dinheiro, com esse hábito, o top, o universo, ele vai trazer mais oportunidades. Porque ele vai ver que você está realmente cuidando do seu dinheiro. O segundo motivo, se você tem dívida, você investindo pouco, você vai conseguir sair das suas dívidas. Porque se você não está conseguindo sair das suas dívidas, você deve ter desistido dela, ou achado que o valor é muito alto, que você nunca vai alcançar. E essa dívida é como se fosse uma rocha gigante, e você tem apenas uma picaretinha. O que você tem que fazer? Ir quebrando aos poucos. Uma hora, essa rocha vai rachar. O que quer dizer isso? Você vai guardando os poucos. Você não tem condições de pagar a vida inteira? Ok, você guarda de pouquinho, de pouquinho. Vai chegar uma hora que você vai ter um montante de dinheiro. Talvez não seja toda a dívida, mas você possa ir lá e negociar. Inclusive, eu vou deixar aqui um link de um vídeo onde eu falo como investir mesmo estando com dívidas, e também um link de uma aula, como sair das dívidas estratégicas de negociação. O que está bem, não é isso? Então, você vai guardando. Você não tem condições de pagar a vida inteira? Não abandone. Tem as pessoas que abandonam. Fica paralisado ali. O que você vai fazer é guardar, investir mesmo estando com dívida, até que você chegue em um determinado valor e possa negociar aquela rocha, aquela dívida inteira, que é a lei de você ir fragilizando. Você vai fragilizando, comendo ela aos pouquinhos. Faz sentido isso? Legal! Assim você vai zerar suas dívidas. Então, quem com essa bandeira de investir vai ajudar você a zerar as dívidas? O terceiro motivo é você criar um fundo de emergência. Isso é muito importante. O que é esse fundo de emergência? Seria um valor de dinheiro referente, mais ou menos, a um ou dois meses do seu custo mensal. Para que esse fundo? Para aquelas eventualidades. De repente, você está no dia a dia, seu carro quebra. No equipamento seu, que você trabalha, também quebra. Acontece uma eventualidade e você precisa de dinheiro. O que as pessoas fazem? Se elas não têm o fundo de emergência, elas pegam do banco. Com juros, que é o custo do dinheiro, muito alto. E se você tem esse fundo de reserva, você pode utilizá-lo. Você pode chegar lá e usar ele. Não vai precisar do dinheiro do banco. E você vai investindo de pouco até criar esse fundo de reserva para resolver essas eventualidades. O ideal, como eu já falei, é você ter dinheiro há dois meses. Então, você pode ir investindo, mesmo que for pouquinho, igual eu falei, de R$35,00 ou R$100,00. O quanto você conseguir, criando o hábito, fazendo isso aos poucos. Então, o seu primeiro estágio, sua primeira meta é criar um fundo de reserva. O quarto motivo é um dos mais importantes. É a segurança financeira. O que é a segurança financeira? Imagina hoje se você perder um emprego, ou se o seu negócio não está muito bem, ou se você está fazendo uma transição de carreira e você não vai ter renda durante um período. A segurança financeira serve justamente para isso. Para que se você passa num período de transição, ou que você está sem emprego, ou uma coisa que você não está ganhando dinheiro, você consiga retirar. E para criar segurança financeira, só tem um jeito, investir no dinheiro. Porque é esse dinheiro que vai custear o seu estilo de vida. O ideal é que você tenha na sua segurança financeira um número mágico. Esse número mágico você pode determinar multiplicando por dois anos o que você ganha mensalmente. Então, 24 meses em que você ganha, seria o valor da sua segurança financeira. Vou pegar um exemplo. Se você ganha R$10.000, você teria que ter R$240.000 no banco, rendendo o trabalho que você retire e sobreviver durante os 24 meses. Isso é muito importante. Bom, a maioria das pessoas não fazem isso. E quando acontece, elas se reforçam entre o quê? Entre em dívidas. Esse é um dos maiores motivos, né? 30% das pessoas que estão endividadas hoje foi porque perdeu o emprego, ou que ficou sem renda, ou que o negócio não estava bem naquele momento. Então, essa é uma segunda meta, além do fundo de emergência, que você tenha que ter. E a segunda é você criar essa segurança financeira. Porque vai ser esse dinheiro que vai te sustentar e te deixar longe das dívidas. O quinto motivo é ficar rico. Ou seja, criar uma liberdade financeira. O que seria uma liberdade financeira? Seria você viver de renda passiva. Parece que complicou, mas é o seguinte. Algum tanto de dinheiro que você tenha, que está investido, vamos supor, você tem um custo de 10 mil reais, você tem um milhão investido, você retira 10 mil todo mês e esse dinheiro não acaba, porque você tem um investimento que está rendendo a mais de 1% ao mês. E isso é possível? É possível sim. Então, isso seria muito bom, você viver de rendimentos. Pô, mas isso está muito longe. Mas lembra, primeira coisa, você começar com pouco. Depois, você ir aumentando até a sua fundo de emergência. Depois, até a sua segurança financeira. E depois, até a sua liberdade financeira. E você pode acelerar, sim, esse ganho. Como? Com conhecimento. A partir de você também tem que investir no seu conhecimento. Então, da mesma forma que você está guardando esse dinheiro no seu colchão financeiro, ou para a sua segurança, ou para a sua liberdade financeira, guarde o mesmo tanto para você investir na sua qualificação. Você pode investir ou num curso, ou empreender, ou como aprender a investir. Isso mesmo. Eu tenho até um treinamento aqui, que está aqui no link aqui na descrição, totalmente gratuito. Um treinamento de curso essencial de investimento. Seria muito importante você assistir, porque ele é gratuito. E você vai aprender mais. E quanto mais você aprender, mais você vai acelerar. Mais você vai chegar perto da liberdade financeira. Legal? E eu vou falar aqui alguns investimentos que você possa fazer. Onde você vai investir se você tiver R$35,00 hoje, ou R$100,00. Vamos lá? Se você tiver R$35,00, você tem a opção do Tesouro Direto. Isso mesmo. Você tem uma opção do Tesouro Direto que vai de R$35,00 a R$100,00, que é a fração do título. Um título pré-fexado, ou um título selic de R$100,00. Existem também CBBs, que você possa investir. E até mesmo nas contas digitais. Como eu já citei aqui em alguns vídeos, que eu falo da Nubank, que eu falo de alguns bancos, onde você possa puxar o dinheiro lá e ele rende. Apesar que eu não vejo isso como investimento, eu explico lá no vídeo por quê. A alternativa é você abrir uma conta em uma corretora. E eu vou dar um plano para você. Um presente agora, que é um plano. Primeira meta. Se você estiver começando do zero hoje, a sua meta é guardar até R$1.000,00. Então, mesmo que você guarde R$100,00 por mês, então as alternativas que você tem é investir em CDB e Tesouro Direto Selic. Agora, se você tem de R$1.000,00 a R$5.000,00, você pode, dentro da corretora, achar alguns fundos de investimentos. Tem fundos de investimento que a cota mínima é R$1.000,00. E você tem no jogo os R$4.000,00, que pode estar dividido em CDB, algum CDB e até mesmo começar a investir de pré-fexado. De R$5.000,00 a R$10.000,00, aí você começa a diversificar um pouquinho mais e talvez pensar em investir em alguma coisa em ações. Mas para investir em ações, lembre-se, precisa de conhecimento, porque você aumenta o risco. Isso eu vou falar em alguns vídeos, me acompanhe aqui no canal, que você vai entender como investir em ações. Então, as ações não compensam, abaixo de R$10.000,00 não compensa você entrar no novo de ações por conta das taxas de coetagem. Mas até lá, você tem objetivos, você pode conquistar devagarzinho e fazer uma boa fundação e assim criar a sua liberdade financeira. E eu vou deixar aqui um presente para você, que é o meu segundo presente, que é o e-book ou mapa do tesouro. Então, você vai clicar aqui, vai ter um link e vai baixar esse mapa, que já vai te orientar como deve fazer. Também vou deixar uma aula falando sobre corredoras. Isso mesmo é muito importante você entender como funciona uma corredora e as vantagens e ver que isso não custa nada abrir uma conta de uma corredora e você vai ter uma diversidade. Principalmente se você tem pouco dinheiro, a diversidade é muito alta. E se tudo isso que eu falei aqui fez muito sentido para você, eu quero o seu like. Isso mesmo. E também compartilhe. Comece a compartilhar. Eu acredito que tem muitas pessoas que ainda não pensam que investimento é só para os ricos, que não criou esse hábito, instrua elas, ajuda, vamos juntos melhorar esse país e atingir a liberdade financeira. Conto com você, estamos juntos na missão. Aqui é o Carlos Galvão e vejo você no próximo vídeo.